Cura-me, Senhor Você pode escutar Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Sara, amigo Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Abraço meu coração Tu és um médico Que enxuga as minhas animais Que me faça feliz Nunca a vida feliz Cura-me, cura-me, Senhor 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 Cura-me, 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 Senhor Abraço meu coração Cura-me, Senhor 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 Seguridade! Segurada! Seguridade! 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 Segura! 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 Segura